A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Moldando as cores do Brasil de nossa gente A estrada dos louros, um facho de luz Tua estrela solitária te conduz Botafogo, Botafogo, campeão Desde 1910, você herói em cada jogo Botafogo, por isso é que tu és E has de ser, nosso imenso prazer Tradições, aos milhões tens também Tu és o glorioso Não podes perder Perder pra ninguém Noutros esportes tua fibra está presente Moldando as cores do Brasil de nossa gente A estrada dos louros, um facho de luz Tua estrela solitária te conduz O time entrou com uma concentração muito alta A gente vem mantendo uma regularidade em todos os jogos A gente só perdeu um jogo E vem conseguindo as vitórias consecutivas O campeonato é muito longo, muito difícil Mas a gente está trabalhando pra isso E queremos manter essas vitórias Pra terminar com o título Mais um bom jogo da equipe A equipe vive um bom momento Conseguimos abrir o placar logo no início do jogo Um gol muito bonito do Pablo Um chute de rara velocidade Mas esse gol não nos deu tranquilidade O jogo continuou sendo muito pegado Marcação forte da equipe adversária Mas conseguimos, controlando o jogo aos poucos Introduzindo o nosso ritmo E no segundo tempo Acertamos algumas coisas no setor de meio campo E a partir daí, controlamos todos os jogos Não sofremos mais nenhum tipo de perigo E conseguimos ainda mais dois belos gols Um com o Ezequiel E o outro com a Milka Parabenizar a equipe E seguir rumo ao nosso objetivo E seguir rumo ao nosso objetivo